Fala galera! Beleza? Aqui é o Bigs Rebindo do Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Bem, hoje dando continuidade ao unboxing deste fone da ASUS, vamos ao review dele. Bem, o que eu posso... Vou falar da minha experiência, que eu passei uma semana com este fone, um pouco mais de uma semana, acredito eu. Vamos lá. Bem, ele é um ótimo fone, cara. E eu gostei muito da segunda borrachinha que veio, que foi esta aqui, né? Ela é uma borracha que acertou bastante comigo, né? Que é a terceira borrachinha, que é uma pequena, média e grande. E como ela é bem mole, ela ficou bem legal no meu ouvido aqui. Não sei se vai ficar bom a primeira ou a segunda, né? Ou até a terceira, que foi o meu caso. Bem, a única coisa que eu tenho que resaltar é que no unboxing eu disse que não tinha certeza do material que era feito aqui, mas usando, eu tive a certeza que é metal, é alumínio, no caso, né? É um material bem... É bem legal aqui, ele tem um acabamento bem bacana e deixa um ar bem bonito. Tem nas cores preta, vermelho, branco e champanhe, que é uma forminha amarela. Mas, enfim, este conector aqui, ele não é banhado a ouro, ele é somente, né? Especialmente metal. E aqui nós temos um botãozinho, os botõezinhos, né? Que no caso é do meio, ou da bolinha que vocês estão vendo aí no meio, é para atender chamadas. Esse aqui é o de volume, abaixar o volume, e esse aqui é o de aumentar o volume. Bem, teve um momento nessa semana que eu peguei uma chuva desgraçada com ele, cara. E, tipo assim, ele continua funcionando. E, tipo, realmente molhou bem o fone. Cheguei em casa, tirei essa borrachinha, tava cheio d'água dentro dessa borracha. Só que teve um porém, estragou o microfone. Sim, estragou o microfone, que ficou localizado aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês, ele fica localizado aqui dentro. E ele acabou estragando. O que me deixou bem triste, porque eu gostei desse fone pra caramba, e sem microfone, hoje em dia, fone sem microfone é chato, velho. Mas ele é um bom fone, e é bem resistente à água, pelo jeito. Não o microfone, o que me deixou bem intrigado, realmente, né, já que o fone tem tanta resistência à água, por que que o microfone não teve, né? Ele estragou, me deixou bem chateado, né? Mas, não se deixa, não deixa de ser um bom fone, cara. O som dele é maravilhoso, especialmente pra quem gosta de músicas com bastante variedade de batidas, batidas mais graves, batidas mais agudas. Ele consegue, em momento nenhum, eu escutei rock, eletrônico, escutei, até sertanejo, escutei, 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 botei praticamente no aleatório, no aplicativo de música, né? Pra, né, testar a qualidade de som dele, ele entrega uma qualidade muito boa pelo tamanho dele, né? Mas, a qualidade dele, cara, é impecável. Você não vai ter problemas de distorção de áudio, que, pra muita gente, é o que mais incomoda, né? Você tem que escutar a música e distorcer o áudio. Esse aqui é um ótimo fone pra quem busca uma qualidade de som. Pra quem busca resistência, né, não pode dizer mesmo do microfone, já que durou, né, 4 dias na primeira chuva e já morreu. Tanto que o bote do microfone tá ficando aquele encheado, né? E não sai disso. Mas, aqui foi um review rápido, ok, pessoal? Ele é um bom fone de ouvido, é isso que eu tenho que falar, não tem nada de excepcional dele, até pelo preço dele, né? Paguei os 25 reais, o link tá aí na descrição pra quem quiser comprar. Cara, se você quer um fone bom e barato, ele é um bom fone. Só vai que você não vai se decepcionar, ok? E, pra quem procura fone alto, mano, isso é muito alto, velho. Realmente, é um fone muito alto. Você põe, assim, como ele tem essa vedação, se você botar ele e sair na rua, cara, e alguém te chamar, você não ouve. A vedação acústica dele é muito boa, cara. Principalmente nessa borracha maior aqui, então, ela velha completamente a orelha, a minha, no caso. Então, não escuto nada. Apenas a música que é muito alta. Tem que, algumas músicas tem que escutar em 50%, pra você ter ideia, porque a música já é alta. E junto com esse microfone, com esse fone de ouvido, tá ligado? E, esquece aí, que eu não escuto nada. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Mas é isso, custo-benefício total esse fone. Podia ser a melhor questão do microfone, mas, por 25 reais, né, cara? É um baita fone de ouvido. E, sim, é o original Asus. Antes que se perguntem, ele é original da Asus. Deixa eu até encerrar o vídeo com o simbolozinho da Asus aqui, né? Então, foi isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva, pra não perder os próximos vídeos. Então, foi isso, pessoal. O voador falou e até a próxima.